E os friburguenses acompanharam hoje uma grande movimentação nas ruas de Nova Friburgo Do centro a Conselheiro Paulino O município se prepara para receber amanhã a visita da presidente Dilma Rousseff Os 2.180 apartamentos já estão prontos e amanhã serão entregues as últimas unidades A estrutura está sendo montada e todo o equipamento testado A presidente Dilma Rousseff virá pela segunda vez a Nova Friburgo Finalizando assim o pagamento do aluguel social das famílias atingidas na tragédia de 2011 Os moradores já se preparam para receber os novos vizinhos E conhecem bem as necessidades do novo bairro Precisa de um lugarzinho para as crianças brincar, que aqui não tem espaço É uma área de lazer e quando entregar os apartamentos vai ser pior ainda Porque antes as crianças brincavam aqui em frente, agora não vai ter como mais brincar Porque vai ter carro passando e vai ser perigoso Mas a comunidade já sofre com a falta de imunidade básica de saúde Área de lazer, ônibus que passa pela rua do condomínio E mais segurança Fabrício é síndico do Terra Nova 6 com 250 famílias E destaca também a falta de estacionamento como um grave problema Já que são apenas 70 vagas A entrega de correspondências também é motivo de reclamação Outro problema que a gente tem aqui também é com o correio A gente não recebe correspondência aqui Os moradores aqui do Terra Nova tem que pegar as correspondências do correio Lá no centro de Conselheiro Paulino Segundo informações da assessoria de imprensa da presidente O acesso direto será restrito às autoridades, convidados E um grupo de moradores que já foi previamente selecionado E um grupo de moradores que já foi previamente selecionado